Fala galera do canal Xbox Fício Cara, vou fazer um vídeo aqui que eu tava num debate com os sonistas, né Que acho que só tinha eu de cachista Num grupo lá de fanboy E eu tava sendo fanboy também do Xbox E fui usando os mesmos argumentos dos caras, né cara E eles, a maioria dos postes lá é só zoando o Xbox Então eu postei lá eles zoando o Playstation, claro, né Aí apareceu o moderador lá do grupo lá e comecei a debater com ele, né Que é um canal que chama Drake Sincero Aí beleza, fui debatendo com o cara lá Eu fui banido do grupo Mas ainda é toa, se eu sair daqui vai dar... Vai dar como se não tivesse mais no grupo, ó Pode ver aqui que eu tô banido, né Do grupo Gamer Sem Regra, só tem fanboy aqui, sonista, né Mas aqui, como diz no grupo aí, você... Antes de entrar no grupo, é assim Você aguenta zoeira? E eu falei, aguento Demorou, vamos debater E eu entrei no grupo Como perfil Fernando Dias Não é meu nome, meu nome é Daniel Mas, beleza Aí nesse post aqui, ó Esse post, né, desculpa Post é outra coisa Esse post aqui, o Drake Sincero do canal Drake Sincero, né Ele colocou aqui 80 milhões de consoles vendidos 18 milhões, não sei o que, da Sony 500 milhões de tiros disparados do Halo Tipo, debochando do Xbox, né É isso que cada uma empresa divulga para você Tipo, o Lula aqui com a foto chorando Beleza E eu aceito a brincadeira na boa, cara Não tem essa, não Vamos brincar, vamos brincar Aí eu escrevi aqui Não, pelo menos tem jogos que duram E já o... E só joguinho de campanha curta, né Desculpa aí, galera Calma aí, eu me enrolei tudo aqui Pelo menos tem jogos que duram Que eu tô falando do Xbox E já o PS4 é só joguinho de campanha curta Mais nada Esperam 5 anos Para um jogo zero em 1 dia Eu tô falando do God of War Dando uma na... Né Claro que eu... Deixa eu ser bem claro Que eu não acho o God of War lixo Só acho que tem uma campanha curta Bom Aí ele me respondeu Tenho 32 horas de God of War Tenho vários multiplayer Para jogar Sem forma, Cephalo Já me xingando, né Você vê como é que é o argumento do Drake sincero Ele me xingando Vou te dar um desconto Porque sei que você está sofrendo na sua vida Tentando defender algo que... Nem mesmo você gosta Aí eu falei Deu pra ninguém Brinquei com ele Ele está parado no mapa olhando a árvore É só assim pra durar, né A campanha, né Falei pra ele Daí ele escreve e falou assim Sim! Eu não vou perder meu tempo Com quem finge que é feliz Cara, é brincadeira Ele é psicólogo É... Psicanalista Ele é tudo, brother Caralho Foda, hein Faz assim Quando eu chegar no espelho Prepara o... Olha, eu me xingando aqui Vai lá matar o craque sem cabeça Tá falando do Cell of Thieves Console revelante Relevante Nossa, cara Impressionante Eu falei Chorando Eu? Não, eu estou sempre com jogos Que duram anos, cara E não um joguinho Que é uma campanha curta Em um momento eu estou xingando ele aqui Me manda sua Gamer Tag aí E você está falando da Multiplayer, hein É só defender isso Eu peguei Dei a risadinha aqui Tá parecendo a Xbox Mil Grau Que pede a Gamer Tag, né Daí eu falei Daí eu mandei pra ele Tu pede minha Gamer Tag Mas não pede dos jornalistinhos Que fazem reviews E dão notícias no Metacritic Tu é meio estranho Porque Ele Elogia o 95 Do Metacritic Mas não pede nenhuma Gamer Tag Do jornalistinho Pra ver se jogou, né Agora A minha ele pede, né Mas beleza Vamos lá Manda se você provar O que você está falando, né Não é mais um frustrado Que tenta iludir Que joga horrores No console E ninguém quer Então ele Ele está me atacando Atacando o Xbox Mas tudo bem Eu levo na brincadeira Está enrolado Olha o rapaz Que defendendo o Drake Aí eu mandei uma fotinho Pra ele aqui Eu falei Drake Esse aqui, ó Esse aqui é meu perfil É Drake Você me baniu, cara Ele está aqui, ó Eu tinha ele como amigo Que ele me baniu Não tem mais como eu ver Os troféuzinhos dele Não tem mais como Ele me baniu Ele me baniu É... Não tem mais como eu ver O troféuzinho Eu ver como é que é o Drake, né É... Vamos lá Eu tinha ele como amigo Ele me baniu Printei tubo Seu fracassado Chamando de fracassado De novo Foda, né Tô falando que KX Tá um bando de frustrado Que prova Que milhões de jogados E aí Me chamou de acéfalo De novo Me chamou pro debate Então eu falei pra ele Me chamou pro debate Que eu creio seus argumentos Já printa aí também Que me baniu no Xbox Já mandei pra ele, né Printa aí Nenhum Não tô xingando ele, cara Passa só a Gamer Tag Tá com medo Não joga trilhões de horas Jogos infinitos Eu falei pra ele Pra que que eu vou te Passar a Gamer Tag Se você me baniu na live Não aguentou nem Debater comigo na live Uai Vou conferir aqui Tantos que você jogou Jogou porra nenhuma Eu falei Fica na dúvida aí Que você já me baniu uma vez E aí Eu não tinha nem xingado ele Você nem joga Eu falei pra ele Verdade Você nem joga Xbox Tem meia dúzia de jogos aí Quer falar Quer falar do Xbox E é isso aí, cara Ninguém joga no Xbox Cara, aí, velho É um jogo lá Outro Só pra ficar falando mal Do Xbox Printa aí tudo Seu derrotado Então toda hora Ele me xingando aqui, né, cara Aí chegou aqui Na última aqui, né Ele Eu falei pra ele Viu Só mais um derrotado Ele vive chorando no banheiro Vou te excluir do grupo Pra você ver como é Que é um fracassado, né, cara É um fracassado, cara Não tem jeito Daí eu coloquei só de Pugby Que eu tenho mais horas jogadas Eu ser exclusivo do PS4 Aí eu ia mandar pra ele de novo aqui, né Cagando nada Minha GT É de 27 Eu ia mandar pra esse aqui, né De 27 mil O game score minha é baixo Não ligo Não ligo não Tem vários jogos Tem todos os jogos De Xbox É isso aí, cara Esse é o Drake Sincero Né Fanboyzinho lá da Sony Que fica criticando Fanboy de Xbox Fanboy de Nintendo Fanboy de PC É isso aí, cara Você vai debater com o cara Ele me xingou todas as vezes aqui Todas, todos O Gamer Sem Regra Aqui é do Matheus Nem é dele Em nenhum momento aqui Xinguei o Drake Sincero Em nenhum momento Eu xinguei ele É isso aí, né, cara Aí, Drake Tá aqui, ó, você me baniu, ó Isso aqui é a minha foto Que você me baniu, brother Você me baniu faz tempo já Não aguentou debater Tá aqui, ó Como é que eu vou comparar? Como é que você vai comparar comigo? Não tem como, cara Você me baniu É isso aí, mó um vídeo Nesse fanático aqui Retardado Da Sony Entendeu? Retardado É um fanático retardado É, a fotinha que ele coloca Aqui no grupo Aí a galera zoa Você vai brincar com o cara O cara não aceita brincadeira Mas ele pode brincar, né O sonista pode brincar Quem tem PS4 pode brincar Com o cara Tirar sarro do cachista Mas o cachista não pode tirar sarro do sonista, né Legal, hein Bem legal Bem democrático, né Os caras do Playstation Bom É isso aí, galera Desculpa aí Por esse vídeo aí Eu não sou fanboy Eu só entrei aqui Pra brincar com os caras Mesmo Pra ver o que os caras falam Pode ver meu vídeo aí, cara Pode ver meus vídeos aí, ó Tem até jogo do Xbox Que eu falo mal aqui É, essa comigo não tem essa não Valeu Forte abraço pra todo mundo aí Fui E aí Obrigado.